Salve galera, aqui quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês, e galera é o seguinte, é mais um episódio da nossa série de Manhunt, e a gente por um episódio aqui, a gente finalizou ali a primeira parte, né, então eu vou começar aqui a segunda, e partiu. Você está bem, Cash, está bem, estamos recebendo algum grande material aqui, continue indo. Tipo, ah, aperta, você pode apertar o botão, tirar pra trás, pra olhar pra trás, mas não fala assim, nossa, é esse botão que você aperta pra olhar pra trás, meu amigo. Ninguém, ninguém tem esse coração pra falar pra gente, ninguém se importa comigo. Opa. Quem tá aí? Ah, mijandinho. Caraca, que cachoeira, hein. Tem que dar uma olhada nisso aí, cara, você tá mijando muito. Toma uma facada no bucho. Nós vamos fazer um Slash Star out of you yet. As armas de uma mão, como um bastão não, Jesus, não são cometidas. Pode expressar as armas devidamente, usando quatro. Tá, a gente pegou esse bastão aqui, que eu acho que ele é item permanente, né, sei lá. Não entendi muito bem, não, mas enfim. Agora a gente tem uma... Uma Lucil. Pra quem curte The Walking Dead, tá ligado aí, ó. Lucil é da hora. Tem uma rua lá embaixo. Faça um sucesso, é algo. Isso deve ter atenção. Tá certo. Eu vou mostrar esses meninos. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Tá descendo. Vem aqui, ó. No escurinho, ó. Linda. Vem aqui. Fazer companhia pro boy. Opa. Vamos ver se no cascalho pode fazer um ruído que pode... Ah, tá. Ei, nós temos o cachorro! Ele está aqui, por certeza! Ah, cara, você tem problemas, cara. Ele tem o que, galera! Ele tem o que, Fua! Toma! Bocó. Jogar um jogo, tipo assim, no computador, tá ligado? E gravando. Me faz lembrar do Max Payne, cara. Foi uma das primeiras séries que eu trouxe aqui no canal. E foi jogando assim, no computador, tá ligado? Usava um notebook diferente. Porque ele não rodava tão bem, assim, o Max Payne. Ficava bem travado. Mas, tipo... Putz, da hora, cara. Joneiras especiais, como é que pode ser quebrada? Elas estarão com o caco de vidro que você pode coletar. Beleza. Então, enfim... Faz lembrar do Max Payne, cara. Um dos jogos que eu mais gosto de todos, tá ligado? Você vai ter que encontrar algo para destruir aquele padlock. Tá, eu tenho que destruir esse... Cardeado de alguma forma. Não sei como, mas a gente vai ter que descobrir agora. Mas beleza, ó. Tem sangue aqui. Deixa apertado o botão de primeira pessoa para mirar pelos arredores. Pode usá-lo para localizar os cabelos que estão distantes. Seria legal se desse pra jogar em primeira pessoa, né? Tipo... Oh, ela não acha que eu posso jogar em primeira pessoa, né? Ah, bem, eu vou mostrar pra ela, cara. Que eu curto o jogo de primeira pessoa, tá ligado? Tem gente que não basta, né? Mas... Eu acho bem legal. Nossa, cadê os caras, velho? Tem um cara lá na porta, mas... Merda! Achei um. Hey, watch the jacket! Not the face! Not the face! Puts! The door's mine! Tipo assim, eu podia ter pegado ele pelas costas aqui, né? Só que eu não tinha visto ele. E eu vim correndo igual um maluco também, aí fica difícil, né? Mas deve ter mais algum cara por aqui, ó. Deve ter. Tim, eu sinto, galera! Eu sinto uma coisa, cara. Uh... 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 Ah... Ah... Jesus! Você tem um problema! Ah, eu vou morrer! Ah, eu vou morrer! Calma, 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 calma! Corre, 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 corre... Meu amigo Charlie Brown, corre! Por que esse cara não está ficando grudado? O que é grudado, hein? Aquele giro tem que estar por aqui em algum lugar. O que está rolando comigo? Eu não sou mais um gamer. Droga. Mas não quero vir para cá não. Tem que matar outro cara lá ainda. Peguei um craco de vidro. Esconda a sua merda. Não tem nada para cá. Ali tem um cara. Se esse cara me vê, eu estou morto. Literalmente. Você não pode me ver, não. Nem me ouvir. Tem uma vida ali, ó, para a gente. Esse cara vai morrer bem tenso agora, ó. Amarelinho. Vermelho. Será que tem como piorar? Não, acho que esse aqui é o máximo. Bem brutal, né, cara? Eu sabia que você seria um natural. As armas grandes, como o bastão de beisebol, são itens vermelhos e itens. Eles são mais fortes, mas não tão rápido como as armas... Não consegui ler o resto. Tá, então a gente tem duas luciô agora. Ó. Peipa. Nossa, aqui que eu... Nossa, tem uns corpos aqui, velho. Agora que eu vi. Caraca. Beleza. Não, beleza não, mas tipo... Fazer o quê? Agora sim a gente pode continuar o nosso... Nosso trajeto. Deixa eu vir pra cá agora, ó. Aqui pra cima. Que era onde a gente tinha que vir, né? Deixa eu aproveitar até... Ah, não vou salvar não, vai. A gente tá... Acabou de pegar o checkpoint, né? Então... Não tem problema a gente ficar sem salvar. Ah! 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 Tá, cedo! Não sei a sua posição. Puts! Me ajuda a pegar essa f... Ah! Arrgh! Ah! Acrobar... Isso seria o ideal para... Abrarem padeguas, né? Ah, moleque! Verdade! Tem um cadeado lá, esqueci disso! Padcarra pode ser usada para quebrar cadeados e outros subjetos trancados. Bom... Bom lembrar, bom lembrar! Tinha esquecido completamente disso, cara, que tinha o tal do cadeado, né, tinha esquecido completamente disso, mas agora sim, a gente pode voltar lá pra abrir o negócio, tem que lembrar pra onde que é, acho que, aqui, aqui eu estou de novo, standing around like a prick, E aí, mano, por favor, eu preciso de algum diabo... Boa, moleque, checkpoint, tem um lugarzinho pra cá, pelo menos que eu nunca sei se eu posso correr, porque quando eu corro, geralmente aparece alguém do nada, e escuta e vem pra cima de mim, caraca, calma aí, deixa eu voltar aqui rapidinho, pra ver se tem alguma coisa pra cá, ó, tem vida, ó, isso aqui é bom, Se bem que a gente tá com a vida quase completa já, né, mas agora encheu, não tem problema não, vamos correr lá pra baixo agora, salve, mano, você quer lutar? Ok, isso é o que eu gosto de chamar um set-up, esse cara vai lutar com ele, mas quando você estiver com ele, eu vou abrir a próxima porta. Tá, o cara joga sujo, então? Para agarrar, aperte o botão de ação, se você precisar bem o ataque, para agarrar, aperte rapidamente o botão de ação. Se você precisar bem o ataque, para agarrar, aperte rapidamente o botão de ação. Eu nunca vi você, cara! Isso significa que você vai massacrar toda a gangue! Eu amo isso! Fraco! Fraco! Tá, vamos continuar! Fraco! Nossa! Fraco! Caraca! O cara com essa cabeça, mano! Tá maluco! Tá, vamos salvar o jogo então! Caraca, velho! Mano! Que doido, cara! Isso que eu chamo de tomar um cacete mesmo aí! Aqui ó! Usa o botão de usar para chutar a lata de lixo e usá-la como risco! Isso que é interessante! Vou usar depois! Tá, tem dois caminhos que a gente pode vir, ó! Galera, só tem um! TROCH! 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 Você está tendo um gosto real por isso! Trairá caçadores! Ei, eu, BOLTER, você pedaço de cacete! Perdi-o! Cacete! 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 Não tá me vendo não, bobão! Provavelmente, tá bem! Ei! Surpresa! Você só está fazendo isso mais papel! E aí E aí Não Mano esse é bastante base É muito 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 bom cara Muito apelão também Tirar mó dano Os caras tomam um pau pra mim Literalmente né Olá Tem um analgésico aqui Não precisa mas eu vou pegar Aqui está o cavalo! Você não pode parar com esses caras de dinheiro! Você já fez isso! Não! Ah! Meu Deus, esse cara tem um monte de movimentos! Perdi bastante vida agora, hein? Tá, para cá! Eu acho! Aí ó, tá vendo? Ainda bem que eu não joguei o pé de cabra fora! Que boa! Pare se mover encostado na parede, posiciona os personagens contra a parede e aperte usar. Continue apertando para esquerda e direita no teclado. Quando chegar em uma esquina, continue apertando para esquerda e direita no local. Nossa, a gente foi nada! Pode bater na parede para estimar a atenção. Tá, esse aqui a gente já sabe. A estimar a atenção a gente sair correndo igual um retardado, né? Tá maluco, mano? Para quem fica gritando? Você está fazendo, grande cara? A A A! Agora, pegue seu caminho para a porta do céu. O que é isso aqui? Os fijolos e todas as outras... Ah... Que interessante! Isso aqui. A gente joga para chamar a atenção dos caras, né? Isso aqui é bem interessante, mas eu acho que a gente vai acabar se dando mal agora. Caramba, eu deve estar ouvindo coisas. Se você é você, você é melhor só cortar e correr agora! Uh! Caraca, velho! Caramba! Mano! Agora até eu fiquei com medo disso. Anogésico, boa! Ai, 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 esse amor é bom demais! Joguei errado, velho. Ah, você tem um ruim de esquerda. Você vai fazer isso? Não! Fiz muita cagada agora. Deixa eu abrir aqui. Procurar algum analgésico aqui em volta. Antes que eu morra, né? Ah, tem um aqui. Valeu. Tem um cara aqui também, que eu já... Ouvi ele ali também. Vou botar eles em volta e ter um pouco de divertido. Coloque eles! Ó, isso aqui é bem Negan, hein? Esse aqui foi um ataque bem Negan. Tô muito visitado da Walk Dead, cara. Esse que é um problema. Qualquer coisinha pra mim já é da Walk Dead, velho. Da Walk Dead, mano. Se der, cara. Inclusive, cara. Eu tô gravando isso aqui no dia 2 de outubro. Deixa eu ver. É 2 de... 3 de outubro. Amanhã lança o último episódio da décima temporada do Walking Dead. Aí eu vou ver. Porque, né, tem que ver, lógico. Aí não sei quando é que lança a décima primeira, que vai ser a última temporada, pelo que eu percebi. As pessoas falando. Provavelmente vai ser ano que vem, né? Mas, putz, tô triste, cara. The Walking Dead é da hora pra caramba. Tem gente que não gosta, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que não gosta. Mas é bem esquisito, né? Porque, tipo... Às vezes a galera gostava, mas... Ficou meio chato, né? Mas, sei lá, eu não achei chato não, cara. Só fiquei meio puto. Só teve até um vídeo que eu gravei. Postei. Há um tempinho atrás aí, já. Alguns dias. Porque eu tava muito puto. Porque, mano... Todo mundo que eu gosto morre naquela série, velho. Até minha crush, cara. A Enid morreu. Cês imaginam como eu fiquei triste, cara. Cuidado. Essa é a cama de algum lugar. Ai 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 ai... O cara se mandou mesmo, velho. E aí, eu ia matar ele também. Opa! E aí, velho? Beleza? Ah, não deu certo. O que eu queria fazer? Ah, não deu certo. O que eu queria fazer? Ah, não deu certo. O que eu queria fazer? Ah, não deu certo. Ah, não deu certo. E aí, velho? E aí, velho? E aí, velho? E aí, velho? Ah, não deu certo. Ah, velho. Ah! 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 Beleza. Mas, galera, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua aqui mesmo no próximo episódio. Então, se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra quando eu postar mais vídeos, vocês receberem notificações. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui.